Meus irmãos eunapolitanos, desde a confirmação do primeiro caso do coronavírus no país, a nossa Secretaria Municipal de Saúde começou a agir. Até o momento, nenhum caso de coronavírus foi confirmado em nosso município. Um plano municipal de contingenciamento foi montado com todas as atitudes para contermos a disseminação do vírus e atuarmos com eficiência no combate à doença. Estamos publicando um decreto com todas as medidas preventivas para o combate ao coronavírus. Pedimos que as pessoas que apresentarem sintomas como febre alta, tosse seca, dificuldade de respirar e cansaço, entrem imediatamente em contato com a Secretaria de Saúde por meio do nosso WhatsApp, que é o 7381310480. Nossas equipes de saúde estão preparadas para dar todo o suporte necessário e seguiremos vigilante, orientando as redes de saúde, as organizações públicas e privadas, os meios de comunicação e a sociedade civil, prezando pela eficiência, agilidade e transparência. E qualquer atualização será informada à imprensa e publicada em nossas redes sociais. E lembre-se, lave sempre as mãos, evitando contato pessoal, aglomerações e cuide. Cuide de você, de toda a sua família, principalmente dos idosos. Vamos juntos vencer mais esta batalha. Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Obrigado.